Olá pessoal, eu sou de Partido de Dark e bem-vindos a Pifa! Ora, continuamos aqui, quer dizer, continuamos, vamos entrar agora com a nossa Ultimate Team. Faltam-nos apenas dois, para se desligar as pés, eu sei, o jogo foi abaixo. Mais uma vez, estou a ficar afetido com isto. Ok, anda para trás, não é? E aqui. Precisamos apenas ali de dois pontos para subir de divisão. Posso avançar? Posso. Dois pontinhos, não há de ser difícil, mas vamos ver como é que corre. Pode ser que apanhemos um coxo. Na última versão do FIFA gostávamos muito de coxos. Eram mesmo bons, pá. Eram mesmo aqueles jogadores bons coxos. Vamos ver, vamos ver como é que apanhamos. A gente tem que melhorar ali a nossa equipa. Aliás, temos que melhorar tudo, não é? Agora, ao início, é normal que não tenhamos nada de especial. Temos ali um ou outro jogador, mais ou menos, não é? Mas não temos nada de especial. Ah, para a latência, o que é isso? Isso não melhora? Isso não melhora, eu desisto. Não, desculpa lá, mas não. Ah, graças, agora temos apanhado... Será que é da minha internet? Mas a minha não, a minha costuma está sempre boa. Temos apanhado sempre porcaria de... De uma latência que é terrível. Se calhar por isso... Ah, outra vez. Ah, que saliste. Ah, ficou boa. Se calhar por isso é que o jogo também tem bloqueado. Já é a segunda vez, pá. Ainda agora comecei a temporada. Já é a segunda vez que isto me bloqueia. Agora tu, 78 de 53. Médio e esquerdo, bom. Tens o Pirlo, também é bom. Também tens ali o nosso Tarantini. Ok. Temos também uma equipa engraçada. Defesa central, também é bom. E guarda-redes. Ok. Vamos lá ver se a gente consegue aqui... ...por isto aqui a funcionar como deve ser. Já foi, já foi, já foi. E aí, a sério? Eu acho que sim, se eles começarem a ter bloqueado. Já está. Ah, não é. É um bom bloqueio. Mas a bola não entra. A bola não quer entrar. E está levado. Não tem espaço para tentar acertá-lo agora. Ou, às vezes, essas oportunidades podem vir tão longe. E talvez este é um deles. Ai, ai, com sorte. Sim, talvez só ficou caldo lá. Não esperava a oportunidade de chegar em seus filhos. E fez uma merda. Realmente se tornando à oposição, tão longe na piscina. Joga, joga, para ira, vira a bola. Charlie Daniels. Ah. Foi bom jogo até que eles tiverem esse desafio. Já está, já está. Ah. Bora, 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 bora. Ah, está lá dentro. Ih, caraças, era bom, não era? Ah. Oi. Agora ele está procurando algum suporte. Procura para suporte. Toma. Ih, caraças, pá. Isso é um dos grandes saves. Não tinha direito de parar isso. Não tinha direito de ter uma mão. É, a sério? Parece que a porcaria da bola. Ai. Para o jogo. Para o jogo. Ah, está a ver. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Faz a bola roubada, ofício. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer, pá. Ah, vem buscar a bola, pá. Ih. Andrea Pirlo. Ah, lá estão. Foi para ele a bola? Que é isto? Eles trabalham esse ataque muito bem. Estão em uma posição bem perigosa agora. Cabal. Caraças, mas esses médios todos aí no meio, pá. Estão tentando estrechar a oposição, usando as áreas mais amplas aqui. Cristian Teo. Ui, já fizemos merda. Não deu, não deu. 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 Nossa. Sério? Tinhas um antes. E onde é que tu vais passar a bola? Para o mais distante? Falta? Ah, não foi nada. O que é que ainda tem, pá? Ramos. Ainda está indo para um time-mate. Ih. Já foi. Já não foi nada. Não deu nada, casinha-o, mas... Johan Cabai. Ah, já foi. Segundo poste. Está sozinho, está sozinho. O quê? O que é isto? O que é isto? Não fui eu, pá. E a Tarantini está todo marado. Ah, cacho estúpido. E a Tarantini está todo comido, pá. Temos que lhe dar aí uma ejeção de energia. Vê se ele fica bom. Ah, pois, eu tinha essa tesourfonte. Vai comendo a paída, pá. Fogo. A sério. Isso pode levar a uma chance. É um bom ataque no ato. Eles se espalharam a grande parte aqui. A chance de ganhar um pouco de altura nesse ataque. Segundo poste. Nossa, ainda? Ah, que sorte. Ih, cabrão. Ramos. Boa, boa. Esta tática é terrível, pá. Tem defesas que nunca mais acabam. Já foi, já foi. Ui, não foi nada. Oi. Ganha a bola, ganha a bola. Sério? Pode haver uma chance aqui. Vem buscar a bola, caraças. Ih, ainda furou a bola, ó, gajo. Ah, fonte. Ui. Estou tentando levar a bola por trás. O que é isto? O que é isto? Costas, mas não mais. Ui. Já foi, já foi. Já foi. Ele está frustrado, porque ele está acalado. Talvez ele fez a corrida um pouco mais rápido. Mano, você não vai ficar muito feliz com isso. O primeiro touch foi um pouco. Vamos para o ataque agora. Cristian Teo. Ele viu o look do outro jogador e viu onde está indo. Pronto. André Pio. Pegue a corrida. Muito bom trabalho para o jogador. Boca pau. Vem a bola ainda, vá. Caraca que porcaria de passe. Eles vão ter dobra. Vá ajudar a festa. Charlie Daniels, eu gosto do look do ataque. Oh, a sério. A sério. Oh, oh. É um jogo semelhante para o Kilo Navas. Estou capaz de cortar isso com um movimento forte. Isso é ótimo de defender. E aqui está a espalha de half time. O resto fica. Vamos embora. Vamos. Oh, que porcaria do passe. É isso. Vamos embora. Temos de fazer a bola rodada. Já fiz a janeira. Não. Já fiz a senhora. Kabae. Atacando agora. Johan Kabae. Muito habilidade. Estas passagens podem parecer fáciles. Mas o trabalho da bola é muito importante. Há cobre se ele perder a bola. Mas ele não quer fazer isso aqui. Estou aqui. Ai caralças. Iamos fazendo a janeira. Iamos fazendo a janeira. Tom Kearney. Estou mais forte nos primeiros 45 minutos. Ainda tem 45 minutos para ir, claro. Há espaço para melhorar. Eu acho que você poderia dizer. Estou mais forte. Estou mais forte. Vamos lá. Só precisamos de um golito. Aí para a frente. Já está a fonte. Nem foi para a fonte. Basta que você vai sair agora no pão. E ai maluco. O jogo. O caso não estava. Ramos. Tava que eu. Fiz merda. Para da bola. Tom Kearney. A esquerda. Acá foi. A esquerda. A esquerda. A esquerda. Já está! O que é isto? Fonte, poça! Fogo, pá! É sério! Sobretudo um caraças, pá! Está bem, está bem! Tens razão! Entrei mal, entrei mal! Vamos, vamos lá! Por desta ligação do adversário, vamos verificar o relatório, quem é frio, o quê? Oh, queres ver! Ganhamos? Não! Bem, vamos avançar, não é? Não sei, estou sempre a perder a merda da ligação, será que é mesmo da minha também? Que porcaria! Oh, caras, mas pronto! Bem pessoal, fizemos mais um jogo! Perdemos outra vez a porcaria da ligação! Eu tenho que ver o que é que se passa! Damos chip aqui para a ligação! Este jogo estava rinheiro, apesar de que estávamos a conseguir já ali algumas melhorias no ataque! Ele tinha muitas vezes! Aquela tática é muito defensiva, é por estar no contra-ataque, não é? Mas pronto, olha! Não conseguimos possivelmente a vitória! Vamos ver o que é que sucede... O que é que sucede depois da análise! Mas para já, vamos ficar assim! Bem, se ainda estás aqui e deixas o meu agradecimento, pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo! Mais virão! E por isso é tudo! Eu estou a vocês! Vejo-vos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!